E aí, salve! Salve, galera do YouTube! Galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, seja lá onde foi que esse vídeo foi parar! Eu sou o Rafael Ferrares e o Mão de Urso. E aí, rapaz, cadê a estufa, mano? Por que não tá rolando a estufa? Antes de eu falar tudo pra vocês, eu quero, primeiramente, dizer pra você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te fazer um convite especial pra um evento top que vai acontecer nesse sábado. Então, não pula o vídeo, fica até o final pra você assistir, combinado? Bom, gente, eu não tô na estufa porque eu estou no meu apartamento, porque o Carnívoros Móvel deu pau. Na verdade, já tava com pau faz tempo já, e eu fui arrumar a almocinética do carro, suspensão, fui deixar ele top porque a gente vai viajar. Oh, sério, opa, os Carnívoros vai longe ainda, tá? É o Dust. Então, gente, antes de mais nada, eu quero convidar você a deixar aquele seu like aqui esperto. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, tá? E aí, a pergunta que não quer calar, o que é que você vai falar, Rafa? Você tá vendo isso daqui, ó? Uma dionéia. Linda até. Tem umas armadilhas pretas, porque já começou. O que é que já começou? Vou te fazer duas perguntas, uma pergunta simples. Algumas. Uma só, não, vou te fazer algumas. Você, por um acaso, já comprou uma dionéia, uma planta carnívora em algum garden, e ela morreu? Quando chegou na sua casa, depois de um tempo ela vai definhando, 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 e morre. Essa é a primeira. Primeira, segunda, você já teve planta na sua casa, que ela tava top, linda, maravilhosa, e de repente, da noite pro dia, ela caiu e morreu? Você aí, que trabalha com plantas carnívoras, tem um garden, você que tem qualquer coisa, tá cansado, você já tá cheio disso, de ficar perdendo planta. Ah, Rafa, perdi planta, morreu. Chegou nesse nível aqui, ó. Vou te mostrar uma, ó. O que é isso? Uma planta, não tão bonita, mas eu vou explicar pra vocês o que que é isso aqui. Você quer saber? Então, eu quero te convidar, pra esse sábado, às 8 horas da noite, eu vou desmistificar o problema das suas plantas morrerem nessa época. Por que que tua planta, você vai descobrir, por que que você perde dioneia, por que que elas morrem mais entre o período do outono e do inverno. O que que é que você tá fazendo de errado, você também vai aprender nessa live, é uma live, sério, sério, sérioíssimo. Onde vai acontecer essa live? Aqui no YouTube e lá no Instagram. Que horas que vai acontecer essa live? Às 8 horas da noite, tá aparecendo aqui já, ó. Olha aqui, ó, tá vendo esse negócio bonito, bem feito, né? Tá vendo que chique? Isso daqui é o convite da nossa live. Então, você vai participar da nossa live. Você pode escolher. Onde você quer ver? No Instagram? Você vai ver no Instagram. Ah, eu quero ver no YouTube? Você vai ver no YouTube. Quero ver sentadinho da minha televisãozinha. Ai, que chique isso. Você vai ver da sua televisão, tá? Então, você não pode perder. Você que é cultivador. Você que é colecionador. Você que é produtor. Você que é lojista. Você que é qualquer coisa que mexe com planta carnívora ou nem sempre é com planta carnívora. Porque às vezes você vai aprender uma coisa aqui que dá pra você usar nas outras plantas também. E eu vou dar um segredo muito legal pra manter as suas plantas vivas no inferno. Geladaço. Como é que vai fazer isso, Rafa? Por que que Dioneia morre? Por que que de repente sofre? Por que que Sarracênia vira o que vira? Por que que Sarracênia pega fungo? Por que que Drózera? Tem Drózera que vai e nunca mais ela volta. Então, você quer aprender tudo isso? Você não pode perder a nossa live. Neste sábado, às 8 horas da noite, você está mais do que convidado a participar com a gente. Vem com as suas perguntas. Rafa, vou poder fazer pergunta só sobre adormência? Não. Vou poder fazer pergunta só sobre morrência? Não. Vou poder fazer pergunta sobre planta? Pode. Sobre qualquer tipo de planta carnívora? Opa! Vou poder tirar todas as minhas dúvidas, inclusive, sobre a novidade que você está falando aí. Tá de brincadeira que você vai fazer isso? Vou. Então, gente, não perde. É neste sábado, a partir das 8 horas da noite. Venha com todas as suas dúvidas. Pode anotar no papelzinho aí. Anota, faz o papelzinho com todas as dúvidas que você tem, tá? E aí a gente vai abrir para as perguntas e a gente vai ter uma live mó legal. Você vai ver dúvida de outras pessoas. Você vai ver dúvida nossa. Você vai saber depoimentos. Vai ter planta aqui. A gente vai mostrar algumas plantas e vai ter a novidade. Que novidade? Ora, novidade. E vai rolar um sorteio legal. Sorteio? É! Um sorteio legal de uma coisa muito bacana. Eita! Na verdade, essa ideia eu tive agora. Mas vai rolar. Então não perde. Sábado, às 8 horas da noite. Quer saber o que vai ter no sorteio? Quer saber o que vai ser nessa live? Quer parar de perder planta? Você aí tá cansado? Mano, chegou a hora de você subir para o nível 2 das suas plantas carnívoras. Te vejo sábado, às 8 horas da noite. Um beijo e até lá. Vai!